Olá, meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. E nós estamos ao vivo aqui com uma cidadã que entra em contato com a gente. Após alguns dias, a gente analisando o momento possível dentro do nosso tempo e também dos outros compromissos, a gente vai conversar com ela agora. Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome completo? Fabiane Rodrigues Campos. Fabiane Rodrigues Campos, é isso? É. Certo. A senhora é mais conhecida como? Fabiane. Certo. Fabiane, qual o seu endereço? A rua que você mora, o bairro, a cidade? Bairro, é. Cidade do Reirio Tarraba. Através do Coração de Jesus. Bairro do Cemitério. Certo. É rua Através do Coração de Jesus. Através do Coração de Jesus. Bairro do Cemitério. É. Certo. Tem número da casa aí? Olha o crédito. Muito bem. A gente pede um pouco de silêncio aí, tá certo? A senhora peça aí silêncio aos meninos. Fabiane, me diga qual o principal motivo que fez você entrar em contato com a gente? É que eu queria pedir uma ajuda para pagar a minha luz, que está muito atrasada. Três papéis de luz e três de água. Pronto. A senhora mandou até aqui a foto, a gente está mostrando aqui. Vários papéis. E por que que atrasou tanto assim, Fabiane? É por causa que eu tive que pagar o aluguel. E meu bolso de família é pouco, aí eu tive que saber de comprar as coisas para comer, aí deixei a casa. Certo, imagina. Tá tudo muito difícil, muito caro, né, Fabiane? Fabiane, peça silêncio aí, por gentileza, tá bom? Tá muito barulho. Tá muito barulho, né, Fabiane? É o meu net chorando. Ok, mas eu dizia que, quer dizer que você recebe Bolsa Família, e qual é a outra renda que você tem? Só quando eu faço a chuva nas casas. Nem o pai do menino não manda atenção. E você não tem esposo atualmente? Sim, mas do meu ex-marido eu sou separada, e esse outro é só de bico, trabalho é de bico. Certo, seu esposo, seu companheiro atual, ele não tem nada certo, é só quando faz um bico, né? É. E você tem quantos filhos? São cinco filhos, aí tem o meu neto. Certo, e qual a idade dos meninos, dos seus filhos? Só a idade, sem citar o nome. Tem um de dez, tem um de sete, tem um de doze, um de dezesseis, e tem um de dois anos. Certo. E o neto tem seis meses. Certo, e o neto mora com você também? Ah, tem seis meses. E a mãe, e os pais do seu neto, ele? É um rapazinho também, menor. Ok, então não cite o nome. Então, a situação aí você disse que está bem difícil, né? Está bem difícil. E aí, qual é o tipo de ajuda que você... Você queria pedir uma ajuda, né? Qual seria o tipo de ajuda? O que puder me ajudar, né? Não vai ser, seja com alimento, seja com algum recurso de dinheiro, né? O que não é o que eu acerco. Certo. Tem de coração. Está certo. E você dizia que você faz algum serviço. Se alguém quiser contratar, lhe ajudar, dando aí um serviço para você, qual é o tipo de serviço mesmo que você faz nas casas? Faxina. Certo. E aí você agradece quando aparece, né? Uhum. Então, se alguém quiser pedir você aí em Heriutaba, qualquer local de Heriutaba para fazer uma faxina, isso será uma ajuda também, né? Porque ele dá uma renda, né? Aham, com certeza. E que tipo de serviço o seu esposo topa fazer? Você disse que ele faz bico. Qual é o tipo de trabalho que ele topa fazer? Descarrega caminhão. Certo. E vocês pagam aluguel de quanto? R$7,50. É, realmente fica difícil, viu, gente? É, um aluguel de R$150,00. Aí você soma com água e luz. Aí, para quem recebe só Bolsa Família e não tem nada fixo, né? Realmente fica difícil, né, Fabiane? Fica difícil. Fabiane, em quase todas as cidades aqui em Vajota acontece assim, o pessoal e Heriutaba me parece que também, a pessoa pode fazer um cadastro no CRAS para tentar receber uma cesta. eles não podem dar direto todo o tempo, mas porque é muita gente que precisa. Mas você não procurou ainda fazer um cadastro lá no CRAS de Heriutaba para ver a possibilidade de lhe ajudarem de alguma forma, com alguma coisa? Não, eu já fui uma vez procurar e falaram que já tinha acabado, que já tinha chegado, não, mas já tinha acabado. Aí, fiquei esperando até hoje, nunca saí, nunca me chamaram. Mas você fez o cadastro? Fizeram o seu cadastro? Fiz não. Não, deve não. Pois é, pois eu aproveito e indico a você, né, que você pegue todos os seus documentos, documentos de todos os seus filhos, documentos do seu companheiro, se possível, e um dia você tente, né, ver a possibilidade de ir no CRAS para ver se eles podem fazer o seu cadastro, tá certo? É uma dica que eu dou, porque na sua situação, quanto mais ajuda, melhor. Além do pessoal que está nos assistindo, né, quem puder ajudar, a gente indica que ajude, a gente também, né, como a necessidade é muito grande, um pouquinho de ajuda de cada lado vai melhorando, não é isso? Aham. Pois é essa dica que eu lhe dou, viu, não desista fácil, às vezes, creio que você precisa ir lá com todos os documentos, e eu acredito que eles podem fazer o seu cadastro para você, posteriormente, em algum momento, ter mais chance de receber alguma doação, alguma ajuda, tá certo? Tire um dia aí, né, na próxima semana, para você fazer isso, que eu acredito que vai dar certo, tá bom? Tá bom. E se um dia der certo, se der certo, aí você, gostaria até que você nos falasse depois, para... Porque é importante a gente saber das coisas boas que são feitas também. Fabiane, e... Repita o seu endereço, quem é o pessoal de Revitaba... Pronto. Qual o seu endereço aí, que as pessoas podem ajudar, para poderem lhe ajudar e deixar alguma coisa direta com você? Fale mais uma vez para a gente, Fabiane. É, através do coração de Jesus, baixo do cemitério. É, perto do galpão do Mauro. É, fica bem perto do galpão do Mauro. É, fica bem pertinho. E você, eu achei que eu já tinha até lhe pedido para você informar o número de alguma conta bancária, ou... É 228 o nome da casa. 228, né? Qual o nome do seu companheiro, para facilitar que as pessoas se encontrem aí? É a Fabiane, e você é companheira de quem? Qual o nome dele? Daniel. Certo, Daniel. Ele é conhecido como Daniel mesmo, né? Sim. Aham. Certo. E o número de uma conta ou um Pix, você não tem? Eu tenho um Pix, mas eu não lembro da conta, eu já vou lá. Não é o seu telefone, não? Não. É o número do meu telefone? Não, não. Não, não. Não, não. Eu não comeu o seu telefone. Pois era, já para você estar num ponto com isso, mas... Você não pode ajudar, você não pode ter agora, então você passa depois assim que puder, tá bom? Tá bom. E aí... Qualquer ajuda que lhe derem, é bem-vinda mesmo que seja pouco? É, seja bem-vinda, seja pouco, cheio de coração. E qualquer faxina que tiver, você também, também fará? Certo. Falei. Certo. E o seu esposo, qual o tipo de trabalho? Repita. Que alguém tiver pra ele. Ele descarrega esse avião. Pois tudo, até repito. Certo. Pois tá ok. Você queria falar mais alguma coisa da sua situação? Eu já mostrei os papéis. Era só isso mesmo? Só. Pois tá ok. Pois tudo de bom. Vamos esperar que alguém... Depois você manda aí o número do Pix, que aí eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? E vamos pedir a Deus que dê tudo certo. Mas não esqueça de ir no Crásis também não, viu? Eu acredito que eles vão fazer um cadastro pra você, tá certo? Tá certo. Você precisa muito, então... Toda ajuda pouca que vier de cada lado, com certeza é bem-vindo. Não é isso? Aham. Pois tá ok. Fique com Deus. Que Deus abençoe e proteja a senhora e abra portas de oportunidade, de trabalho, de renda e de prosperidade. Ok? Tchau. Fique com Deus. Tchau. Você também. Amém. Tá aí, portanto, meus amigos, conversamos com essa nossa irmã cearense lá de Heriutaba, entrando em contato com a gente, exatamente pedindo uma ajuda, uma mão amiga, de quem quiser e puder ajudar de alguma forma, né? Quem não... Eu... Tem situação que a pessoa precisa da própria doação, mas... Como ela falou, né? Um trabalho, um serviço pra ela que ela topa fazer, ou pro esposo dela, né? Ela faz faxina, realmente. A gente percebe realmente que é uma pessoa que realmente precisa e merece nossa ajuda, né? Nossa mão amiga, nossa mão amiga, nossa solidariedade. Eu vou aproveitar e informar o número de contato dela, pra você entrar em contato direto com ela, pelo WhatsApp, né? Você entra em contato pelo número dela, que é o 997847517, ok? Prefixo 88, 997847517, você pode até se informar com ela mesmo, sobre o número do PIX dela, que ela disse que tem, né? Apenas não estava agora. Mas depois a gente coloca, né? No momento certo aí, na descrição do vídeo. Então tá aí, gente. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Heriotaba. Agora dispõe do setor de padaria com o pão quentinho a partir das 3 da tarde, vizinho ao Luizinho das Frutas, próximo ao Galpão dos Feirantes de Heriotaba. Apoio cultural também de lojas Águia, com a grande promoção, onde você pode comprar todo e qualquer material de construção e pagar em 12 vezes sem juros, sem a Cresce, pelo menor preço de avista. Você é lá, tem entrega em domicílio e você entra em contato, para toda a região entrega em domicílio, você entra em contato pelo WhatsApp 999661001, empreendimento de Aristóteles Linhares, que agradece a todos pela preferência, apoio cultural de Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria e Edgar Procópio, corretor de imóveis intermediando seus sonhos. Que Deus abençoe e proteja você e sua família e até a nossa próxima live, se assim Deus nos permitir e nos ajudar. Meu forte abraço, meus amigos, a todos vocês, muito obrigado a todos os nossos seguidores.